Todos sabem que às vésperas da campanha eleitoral, vários candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto desistiram de suas candidaturas, inclusive o favorito. Esse cenário estranho favorece nitidamente a reeleição e exclui o povo de Ribeirão Preto do processo eleitoral. Nós do Partido dos Trabalhadores temos um programa, temos um projeto, somos oposição e queremos o povo participante.